O Cua Câmara na Cidade de hoje apresenta a segunda e última reportagem da série sobre o balanço das atividades do Legislativo durante o primeiro semestre de 2022. Nós conversamos com os líderes de bancada sobre o que marcou a Câmara Municipal desde o dia 1º de fevereiro até agora. Os parlamentares ainda projetaram como deve ser o segundo semestre, mesmo diante o cenário eleitoral. Fique com a gente e acompanhe. A última sessão plenária do primeiro semestre foi marcada pela aprovação de 17 projetos de lei do Legislativo e também do Executivo. 24 propostas estavam previstas para serem apreciadas na ordem do dia. Movimentação que mostrou o ritmo de trabalhos do parlamento para a discussão de matérias importantes para a capital. O líder da bancada dos republicanos destacou que neste primeiro semestre do ano o partido encaminhou 51 propostas para serem votadas. O destaque ficou com a saúde e segurança. Foi em relação à notificação de novos casos de doenças raras no município por parte dos hospitais, das clínicas e dos postos de saúde para que eles venham notificar a Secretaria de Saúde para que eles possam dar uma assistência melhor para essa população. E também um projeto onde traz a fiscalização para os ferros velhos que infelizmente tem sido o meio de até compra de materiais ilícitos como fio, como fio de cobre que infelizmente tem acontecido muito na cidade de Porto Alegre, onde eles têm roubado muitos fios. E infelizmente quando encontram um local para vender esses materiais, então eles continuam na procedência de fazer as coisas raras. Então por isso que há esse projeto para que haja essas notificações, para que haja uma fiscalização e até mesmo que venha fechar esses locais para que evite esse comércio ilícito na cidade de Porto Alegre. A bancada do PTB também destacou o projeto do Legislativo como a criação de um ambulatório pós-Covid. Que as pessoas que tiveram Covid na sua forma mais severa, que precisavam de internação, muitas vezes intubação, ficaram com sequelas pós-Covid, sequelas pulmonares, neurológicas, enfim, a gente vê pessoas se questionando ainda de quedas de cabelo, com dores musculares, né? E precisa de um tratamento. E o que a gente vê? Que muitas vezes as pessoas procuram um médico para isso, outro médico para aquilo, outro para aquilo, outro, né? Então se tu tem um local, um ambulatório que reúne todas essas especialidades, facilita a vida das pessoas. Se os vereadores querem pautar somente os seus projetos, ou acelerar o andamento dos projetos de autoria dos vereadores, uma possibilidade, sem alterar o ritmo da cidade, é voltar às sessões de quinta-feira para tratamento de sistemas. Então, se for da vontade do parlamento, espaço para fazer a apreciação dos sistemas, com certeza tem. A instalação da comissão de ética no Legislativo e o início das discussões do Plano Diretor também marcaram o primeiro semestre de trabalhos na Câmara de Vereadores. O Plano Diretor está tendo um novo enfoque por região. É muito novo, então isso aí tem deixado as pessoas, vamos dizer assim, surpresas, principalmente nós aqui na Câmara, mas nós temos que avaliar o que é positivo dessa mudança, porque realmente o centro tem uma característica, onde eu moro tem outra, né? E nós temos toda essa periferia que tem 800 vilas, né? Que é um cercamento, umas estão estruturadas e as outras não. Então, isso também tem que ser repensado no Plano Diretor, evitar as áreas de risco. Eu me candidatei para ser corregedora da comissão de ética, fui votada e aprovada, e não é o sentido de extremismos, nem a direita nem a esquerda, tem que ser justo. Nós temos várias instâncias, vem o parecer do relator, depois nós temos notificação, temos suspensão, e em casos muito graves a perda do mandato. Mas nós trabalhamos, assim como o presidente Cassiá, nós trabalhamos com isenção. Nós não olhamos alguma divergência, alguma animosidade contra o colega, não, porque nós estamos tratando com a vida de pessoas, com a reputação de pessoas, nós temos que fazer um trabalho muito sério. Pautas como a regularização fundiária, o CAIS-Mauá e a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre também foram lembradas pelos líderes de bancadas. Assuntos que não estão dissociados de pautas importantes aprovadas pelo Legislativo, aqui no Plenário Otávio Rocha, como no caso do transporte público. O governo é reformista, a bancada do Cidadania é reformista, e essa legislatura, embora tenha uma forte oposição, a da esquerda, que é a oposição ao governo, também é bastante reformista, então muitas pautas foram passadas nesse ano, reforma da Previdência, reforma na idade e tempo de contribuição para conseguir manter a aposentadoria, e outras demandas também importantes como a questão da mobilidade, a questão da isenção para os estudantes, que não existia, sempre foi pago 50% da passagem, sendo que o outro 50% era diluído entre os demais passageiros. Se vocês observaram, nesse ano nós não tivemos aumento da passagem. Parte desse não aumento veio do subsídio pago pela Prefeitura, para custear os 50% da passagem dos estudantes, mais os 50% que a Prefeitura passou a dar. Então hoje, o estudante, até cerca de R$ 1.600,00 per capita, numa família estabelecida aqui na cidade de Porto Alegre, tem o direito de andar de graça. Essas reformas, essas alterações, visam a trazer maior liberdade para o cidadão, do ponto de vista da questão de impostos. Eu tenho visto que em cada cidade que a gente vai, o centro daquela cidade é o local principal da cidade. Vamos dizer assim, é ali onde as pessoas se reúnem, ali onde acontecem eventos, enfim. E quando a gente pensa em Porto Alegre, a gente olha o nosso centro e precisa realmente ser melhorado. Então, esse projeto já foi aprovado, são nove ruas no centro de Porto Alegre que vão ser revitalizadas. Isso é muito importante para a beleza da nossa cidade. A própria orla do Guaíbar é um cartão postal, tem pessoas que vêm de fora de Porto Alegre só para vir tomar um chimarrão na nossa orla e assistir e ver o nosso pôr do sol. Nós, nesse semestre, nós tivemos 30 projetos aprovados e 10 audiências públicas. Nós tivemos a criação da loteria do município de Porto Alegre, para captar mais recursos para o município, autorização também para contratar uma operação de crédito com o BRDE e que vai viabilizar futuros empreendimentos, que é o que se quer, para gerar também novos empregos. E a contratação de técnicos de enfermagem por prazo é determinada, mas atende as necessidades urgentes da situação agora. e que ainda nós temos um rescaldo de Covid que também está ocupando muitos espaços hospitalares. A aprovação de um projeto de lei da Prefeitura, que cria a Loteria Municipal de Porto Alegre, também movimentou o plenário. A ideia é buscar recursos para subsidiar o sistema de transporte coletivo da capital. Uma emenda do Republicanos complementou a proposta. Nós fizemos essa emenda para que parte desse dinheiro seja utilizado exatamente para a acessibilidade, para a ajuda dos nossos idosos, que nós sabemos que o país está envelhecendo, a cidade de Porto Alegre está envelhecendo, e as pessoas com deficiência que precisam também de ter esse apoio, que infelizmente muitas vezes não tem condições de se locomover na cidade de Porto Alegre. E para o segundo semestre, o que projetam os líderes de bancadas em termos de propostas para a cidade? A questão da água, a questão do abastecimento, a questão da drenagem e outros temas que, por conta do período eleitoral, o governo tem medo de não conseguir pautar nesse momento por conta da preocupação dos vereadores com esse período aí que se aproxima. Essa questão do Covid, dessa pandemia, as pessoas estão mais sensíveis para a saúde mental. A gente tem visto, as pessoas estão adoecendo. Quantos casos de pessoas com ansiedade, depressão que a gente tem visto, o aumento de consumo de bebida alcoólica, doenças relacionadas à questão da dependência química. Então, realmente é um assunto que veio, veio para ficar e para estar na agenda da nossa cidade. Não tem como dizer que os vereadores não colaboraram. Nós colaboramos muito, trabalhamos muito, porque, imagina, são projetos complexos que chegam para nós. E nós, as pessoas, às vezes não sabem, nós temos que ler, nós temos que ver, vamos apresentar emenda, não vamos. Aqueles projetos que se não se colocar em discussão e não votar, pode dar um prejuízo ao município, porque não se foi trabalhado. Isso, nós temos essa consciência de colaboração, eu acredito que não vai ter problema algum. Agora, outros projetos que podem gerar muita polêmica, como a gente já fez em outros anos, ele fica para depois das eleições. Nós temos vários projetos para ser aprovado logo assim que voltarmos desse recesso, e vamos realmente votar projetos que sejam significativos para a cidade, e, com certeza, também, grandes projetos dos vereadores serão também aprovados. Atualmente, a Câmara Municipal conta com 17 bancadas. A liderança do Podemos preferiu não se manifestar. As bancadas do PDT, PSC e PCdoB foram procuradas pela reportagem, mas, em função de agenda, até o fechamento da matéria, não foi possível gravar entrevista. A primeira reportagem, com as manifestações dos outros líderes de bancada, você encontra no YouTube da TV Câmara. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto